Beleza? Pezinho na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos dar continuidade a nossa série aí em busca dos nossos fóruns raros. Hoje a gente vai fazer a região de Mohawk. Então eu tô aqui em Mohawk pra gente dar o começo da nossa jornada, beleza? Então vamos pra primeira localização do primeiro fórum. Vamos lá! Bom, galera, nosso primeiro fórum vai estar localizado bem aqui nessa região de Mohawk, na cidade mesmo. Vai ter essa menininha aqui, ó, vendedora de grãos e umas carroças aqui. Vocês vão interagir com esse saquinho aqui, ó. E aí nosso primeiro fórum descoberto, fórum lunático. Nosso segundo fórum vai estar localizado aqui, em Mohawk ainda, nessa parte aqui embaixo do mapa. Vai ser aquele fórumzinho do deserto. Pra gente poder enxergar melhor ele. Olha ele ali, ó, passeando pra lá e pra cá. Vamos interagir com ele e... Nosso segundo fórum capturado. Nosso próximo fórum vai estar localizado aqui ainda, na cidade de Mohawk, perto aqui do estábulo dos Peco Peco. Ele vai estar aqui pulando, é aquele nariz de porquinho ali, ó. Então, só falar com ele. Nosso Henry estará capturado, beleza? Totalizando o nosso terceiro fórum. Vamos pro próximo. Nosso próximo fórum vai estar localizado aqui, ó. Oeste de Mohawk, nesse mapinha aqui, onde tem esse laginho no meio. Vai ter aqui essa escadinha, onde a gente vai subir. Aparentemente não tem nada ali, mas vocês já viram que tem... Um emotezinho ali e uma silhueta aqui. Então, é o nosso gostirinho. Olha ele aqui no meio da gente. Vamos tirar uma foto e... Capturado, beleza? Então, vamos pro próximo. O próximo fórum vai estar localizado ainda, em oeste de Mohawk. Bem no meio do mapa, naquela área reservada ali. A gente vai vir até aqui. Subir as escadinhas. Beleza? Eu tinha pego ele anteriormente. Mas a localidade dele é aqui. Então, fiquem tranquilos que é aquele fórum rosinha, beleza? Então, vamos para o próximo. O próximo fórum vai estar localizado ao sul de Mohawk. No segundo laginho aqui, menorzinho, vai ter novamente um pilar de luz aqui. A gente vai montar a cadeirinha pra pescar. E capturamos o nosso próximo fórum. Totalizando seis. Beleza? Então, vamos pro próximo. Ah, detalhe. Quando vocês vierem aqui, nesse laguinho, não tiver o pilar de energia, fiquem entrando e saindo do mapa. Que aí, uma hora, ele vai aparecer, beleza? Então, agora sim, vamos pro próximo. Próximo fórum vai estar localizado ainda ao sul de Mohawk. Nessa localidade aqui, próximo dessa carroça. Vai ter esse saquinho aqui, novamente. A gente vai interagir com ele. E aí, a gente vai ter capturado o nosso sétimo fórum. Beleza? Então, vamos pro próximo. Próximo fórum vai estar ainda no mapa sul de Mohawk, nessa localidade aqui embaixo. Próximo dessas ruínas aqui. Ele vai ser aquele fórum do deserto, que vai ficar zanzando por aqui, ó. Olha ele ali, ó. Só interagir com ele. E aí, o nosso oitavo fórum foi capturado. Beleza? Então, vamos pro próximo. Próximo fórum vai estar localizado no deserto de Sodré. Localizado aqui, ó. Vocês vão pegar Mohawk e direita de Mohawk. Ele vai estar localizado aqui nesse laguinho, onde vai ter que estar aquele pilar de energia. Se não tiver, vocês vão fazer o processo de entrar e sair do mapa novamente, até aparecer. Montou a cadeirinha. Jogou a vara de pesca e capturamos o nosso bórum. Vem até a recompensa aqui, ó. Olha aí, ó. Beleza? Então, vamos pro próximo. Próximo pórum, ainda no deserto de Sodré, nessa localidade aqui em cima. Vocês vão adentrar nessa região aqui, onde tem alguns esqueletos e alguns ossos aqui no chão. Subir essa escadinha e olha ele ali, ó. Já tá dando um oi pra nós, ó. Aí é só interagir com ele. E o nosso décimo pórum capturado, beleza? Então, vamos pro próximo. Próximo pórum vai estar localizado aqui, ó. No sul de Sodré, nessa região do mapa. Ele vai estar bem aqui, ó. Onde tá o nosso marcador aqui no mapa. Olha ele aqui, ó. Andando pra lá e pra cá. Só pra conversar com ele. E aí a gente capturou o nosso décimo primeiro pórum. Beleza? Então, vamos pro próximo. Próximo pórum vai estar localizado ainda no deserto de Sodré, no sul de Sodré. Nessa região do mapa aqui. A gente vai descer. Tem que interagir na escadinha. Vamos subir no alto do farol aqui. Não é nem o farol, né? É a construção, na real. E aí o pórum rosinha vai estar aqui, ó. Vamos falar com ele. E o nosso décimo segundo pórum capturado. Beleza? Então, vamos pro próximo. O próximo pórum vai estar localizado no ponte do deserto. Aqui no minimapa. Nessa localidade aqui. Ele vai estar no meio desses ossos aqui. Vai ser mais um pórum do deserto. Aqui no mapa, aqui, ó. Nessa região. Vou só falar com ele. E mais um capturado. Totalizando até o momento 13. Beleza? Então, vamos para o próximo. O próximo pórum vai estar localizado aqui. Próximo dessa pontezinha aqui. Ainda na ponte do deserto. Ele vai ser um ghosting. Ou seja, nós vamos ter que ativar a nossa câmera. E tirar uma selfie com ele. Olha a silhueta dele aqui no meio da gente. Capturado. Totalizando 14 pórums. Beleza? Então, vamos pro próximo. O nosso décimo quinto e último pórum da região de Mohawk vai estar ainda no mapa ponte do deserto. Nessa localidade aqui. Próximo da entradinha da ilha dos pórums. Ele vai ser um... Umas orelhinhas pulando pra lá e pra cá. Aliá lá ele. Então, quero ver o elite por enquanto. Vou trocar ideia com ele. E... Capturado. Com isso a gente encerra os nossos 15 pórums da região de Mohawk. Só recolher as nossas recompensas. E é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mete o pezinho no like. Compartilha com seus amiguinhos aí. Não, deixa de se inscrever no canal. Deixa nos comentários o que vocês estão achando aí do vídeo. Enquanto com a colaboração de todos aí. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Um abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu!